Comunidade Cinesa Timorã, Ramutu Ktolo Nulu, Ressin, Rússia, Austrália, visita cemitério Xinarate, TBC. Quinta-feira, Associação Comercial da Comunidade Cinesa Timorã, lidera russi Catlen Gonçalves, no dar presidente ACCCTO, Ramutu Kobainaka Especial, na Rússia, Austrália, visita fatem sagrado na Escola Primária Sina Bairro Formosa de Lê. Presidente ACCCTO, Rússia, visitação Timorã, Sira, Rússia, Austrália, aprecia o progresso com o desenvolvimento do Timor-Leste. Sira aprecia o Tepteves para ter desenvolvimento de Rai Laram. O desenvolvimento do Timorã, o progresso com o Barra Cona, e o Barra Cona, e o Barra Cona, e a Tina Sanoluliu, agora o Fila Falimai, o progresso, sira contente o Tepteves. O Barra Cona, e a comunicação, a Sira. para a inspiração bacia, a toda a informação bacia para o Timor-Leste desenvolvimento da UNA Bahia hoje. Se precisa, eu tenho apoio para ajudar a desenvolver e ter um trabalho do Timor-Leste e continuar a UNA Bahia hoje. E o programa, nós temos a luta para organizar uma visita e ter uma homenagem e ter um respeito para o Fato Sagrado que é o Fato Sagrado. Nós temos que ir para o Fato Sagrado e nós temos que ir para o Fato Sagrado. O Fato Sagrado é que ir para o Fato Sagrado descansar em paz. O Fato Sagrado é que ir para o Fato Sagrado serremões culturais, depois nós vamos organizar para um monumento para o Fato Sagrado é que ir para o Fato Sagrado e ter um novo tempo que ir para a liberdade para a nossa União. E a FATIN HANESAN, MEMBER EXECUTIVE COMITEE HATETEN Liu se visita FATIN SAGRADUNE, SIRA RODIHALO, presta homenagem para MATERBIAN SIRA Nojaremos progresso de desenvolvimento em Timor-Leste We left Timor 1974, so this is 50 years since we come back And then there's a lot of changes Our impression is that Timor is very sort of a quiet place But actually it's quite busy now So yeah, it's a lot of opportunity here So hopefully that from the government and through the association and all that Can build a better Timor for the future For school, that's a Chinese school, right? We're talking about Yeah, I will study there for high school, 3 years At the moment it looks down, around here a little bit So hopefully that we, you know, locals or governments can improve the facility Entretanto, Comunidade Cinesa Timor-Ruan Hamututogtolo Nulu Racing, Rússia Austrália Visita Timor-Leste e Alorun, Rua Nulu Racing Lima Fulanzuinho, Noceifilaba Austrália e Alorun Lima Fulanzuinho Dinané Ebatulia e Alorun Lima Fulanzuinho Timor OZe Kat 라� mini Sousas